Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos falar com Gustavo do Vale, diretamente de Brasília. Ele comenta hoje sobre a morte de uma renomada economista brasileira, a Maria da Conceição. Maria da Conceição. Olá amigos, não poderia deixar de lembrar aqui nesse início de semana da economista Maria da Conceição Tavares, que nos deixou no último fim de semana. Maria da Conceição foi uma das mais incisivas economistas defendendo o desenvolvimentismo e defendendo a tese de que a economia deveria se voltar mais para os pobres do que para os ricos. Ela já dizia, naquela época, que quem paga impostos não são as pessoas mais ricas do Brasil. Essas conseguem várias artimanhas jurídicas, legais, claro, para não pagar imposto de renda. Ou para não pagar imposto como um todo, né? Maria da Conceição era uma portuguesa, né? Da região de Aveiro. Nasceu em 1930 e veio para o Brasil em 1954 com diploma de matemática, né? Fugindo do governo do ditador Antônio Salazar. E ela chegou ao Brasil e adotou o Brasil. Ela formou, sim, economia aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro e durante toda a sua trajetória, ela foi professora de economia, tanto na Universidade Federal do Rio de Janeiro quanto na Unicamp, que é a Universidade de Campinas. Escreveu vários livros, mas o mais importante mesmo, ela era uma mulher com um perfil extremamente progressista e desenvolvimentista. E era forte defensora da atuação do Estado como impulsionadora do bem-estar social e da promoção econômica. Evidentemente, eu não concordo com todas as ideias da professora, mas eu não posso deixar de admirar e reconhecer a importância que ela teve dentro dessa luta social e econômica no Brasil. Um exemplo disso é que ela sempre foi contra o Plano Real e a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso na economia brasileira. Coisa que eu sempre fui favorável, inclusive um dos que mais defendem o Plano Real. Participei, inclusive, há 15 dias atrás da comemoração dos 30 anos do Plano Real, lá na sede do Banco Central, aqui em Brasília, com o ex-ministro Pedro Malano, os ex-presidentes Gustavo Loyola, Gustavo Franco e tantos outros, que, por sinal, foram alunos da grande professora Maria da Conceição Tavares. Então, eu não posso deixar aqui de iniciar essa nossa conversa semanal, ou diária, desculpe, sem fazer um elogio a essa pessoa maravilhosa e de ideias extremamente firmes na defesa dos seus ideais. E ela se foi, aos 94 anos, deixando aí um arcabouço enorme de conceitos econômicos que, sem dúvida, vai ajudar aos novos economistas a entender um pouco mais essa ciência. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até mais.